Bem, chegando agora minha querida Kelly Martins para trazer um panorama sobre dengue e também casos de leishmaniose aqui em Três Lagoas, né Kelly? Exatamente, Rúdi. Há pouco nós falamos sobre a situação da Covid-19 e agora vamos falar de outras situações também preocupantes para o setor da saúde. É que a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas, ela divulgou hoje o boletim de monitoramento da dengue, dos casos de dengue e também dos casos de leishmaniose aqui na cidade. Somente em sete dias foram registrados 11 novos casos de dengue na cidade. Três Lagoas, desde o início do ano do mês de janeiro, já registrou 3.143 notificações da doença e desse total 1.664 moradores foram diagnosticados com dengue. 1.430 tiveram resultado negativo. 11 pacientes ainda aguardam resultado de exames laboratoriais. A quantidade de casos aqui de dengue e Rúdi vem registrando queda desde o mês de maio. Mas a situação ainda é preocupante porque é preciso que o morador fique atento à limpeza dos quintais. Porque o setor de endemias, que é o setor responsável pelos agentes de saúde, os agentes de endemias, ele, esse setor, ele revela que 80% dos criadouros do mosquito Aedes aegypti estão nas residências. Então é importante que o morador continue com este cuidado para que esse número venha reduzindo cada vez mais. Agora vamos falar de casos de leishmaniose visceral, que é o caso de leishmaniose em humanos. 3. A Goas notificou 10 casos desde o mês de janeiro até o mês de julho, casos suspeitos. 7 deles, 7 moradores, 7 pacientes tiveram resultado positivo, 2 deles ainda realizam tratamento contra a doença no hospital auxiliadora e 3 casos foram descartados. Casos de leishmaniose também são casos que geram alerta para o setor da saúde. Está aumentando a cada mês, já está maior do que foi notificado o ano passado. Então é preciso também que os moradores mantenham todos os cuidados contra essas doenças. Eu volto com você, Rúdia. Meu querido, muito obrigado pela sua participação.